Por que você ama esse país? Porque eu sou brasileiro Chega para falar, todas as bolas, todas as urnas É impressionante, por isso mesmo eu vou falar Deixa rolar, desviar o mesmo que eu vá Hoje chega na humildade e cautela Tô mais uma célula, nasci na sua bolha Oante de São Paulo, o bagulho aqui é louco Perdeceria até o meu marvão De socorro, oitozinho ao povo Pulei, empurrei na batida do bem Pulei, dança de cabeça, de cabeça feita O som vem de milho e duque da madeira O som vem de milho e duque da madeira O Brasil Tá tatuado no meu braço Com o passeado, dois caras de lugares dominados Tá tatuado no meu braço Com o passeado, dois caras de lugares dominados É impressionante, tomou uma avalanche O rap chegou, nesse mesmo instante Parecia, já tá tudo preparado Colabora ainda mais choque de domingo Sossegado, sem teta, sem neurose Tá se ar, tá rima, vai de cabeça Só quem pode, trato se forte O Brasil Hoje, vinte anos de um padrão Pelo reto, vem de amor E ali dá o valor Tá sempre eu vi o ator A realidade e ficção E algo se misturou Assim, paradinho o Brasil se apresentou Tô imbado, irmão, amigo e maluco Irmão, amigo e maluco O Brasil tá tatuado no meu braço Juntou um passeado, está este lugar desdominado Tá tatuado no meu braço Juntou um passeado, está este lugar desdominado Chegando, agora tem que ir ao do lado Tem tempo para cavalo, meu caro O povo que eu já quero, vou mudar de chinelo E vou cair no ar, vou cair no inferno É difícil de jogar, toquei a cabeça, mas tive que rebostar As barreiras são importantes, eu tenho que pular Eu tô foda de volume, eu vim para chorar Assim eu aprendi, mas o ar não vou avisar O Brasil tá tatuado no meu braço Juntou um passeado, está este lugar desdominado Os carros que meu braço desdominado Tá tatuado no meu braço, um grupo assinado Os carros que meu braço desdominado Vem escolha Todos temos sangue, todos temos história Os carros que meu braço desdominado Vem através do rap com a trajetória Vitória, o gosto é de glória RENOVAÇÃO, A INFERÇÃO O tempo todo atento enfrentando as sensações Dá uma visão, dá para o paladar Consequência, temos uma consciência A luta diária, as palavras mimadas Vão se encaixando, sempre em banho Coração bate de forte O Brasil tá tatuado no meu braço Juntou um passeado, os carros que meu braço desdominado Tá tatuado no meu braço Juntou um passeado, os carros que meu braço desdominado O Brasil tá tatuado no meu braço, meu vulgo é classe A, o meu julgo é dominado. Pou, uou, mais um aí, década de 90. É o que representa aqui o rap 90 skate music desse jeito, tá? Ah, eu sou pobre, pobre, o pai é mamar Eu vou terminar o poder, eu não sei Será a pobreza, a tristeza, mas tem qualquer maneira Alguém tem que falar, que a vida é dura Mas tem que dar deu de frente, pois quem sabe infelizmente Você pode te dar bem, então talvez se foder também Mas espero que na sua vida, tudo vençam Ele que se parte como é o mais escenso Por isso não terá ser melhor que ele Somos todos iguais, você é também Eu nasci pobre, você nasceu fome Eu morrerei os pobres, só nasci Eu sou pobre, mas não sou igual a você Seu rico, trouxa, vai doce, sua doce, minha roupa O seu paletó, é bandeira, sou verde a você